Música Projeto de lei complementar 001 barra 2017, oriundo do chefe do poder executivo que dispõe sobre a concessão de isenções e incentivos fiscais às empresas que vierem a se instalar ou expandir atividades empresariais do município do Carpina. Parecer da comissão de legislação, justiça e redação. Esta comissão é de parecer pela constitucionalidade e pela tramitação do projeto de lei em tela nesta casa legiferente. Sala das comissões da Câmara Municipal do Carpina, em 23 de maio de 2017, vereadores Guilherme de Jaume Antônio Gabriel. Coloque em discussão o parecer das comissões de legislação, justiça e redação. Eu tenho dito nessa casa e repito, desenvolvimento desordenado não, porque o reflexo amanhã, ele é muito grande. Você trazer hoje empresas baseadas no projeto que está aqui, que vai beneficiar alguém que não é o povo, tenha plena convicção disso, eu não apoio. Porque o povo, você está falando em desemprego, o povo entende desemprego, mas você não está falando que tem realmente aqui, dentro desse projeto. E a gente sabe que está dentro desse projeto. Aqui está se beneficiando de um jeito que não é a população carpineça. Ô vereador, o que está em discussão é o parecer. E eu estou discutindo o parecer, presidente, com todo o respeito. Com todo o respeito. Porque Nicol discutiu, falou de desemprego e ele não foi, a palavra dele é parteada. Então, eu não posso admitir. Vai daqui a pouco transcorrer nessa casa as emendas. Eu quero ver quantas vão ser aprovadas. Porque nesse projeto só dá 50% de emprego ao povo carpinense, onde é mão de obra qualificada, o que vai receber mais. E aí está, a comissão de orçamento, que deveria ter visto isso. Ela não vai ser respaldada nesse aqui, não. Os 50% vai ser o pessoal que vai carregar o fardo nas costas. Agora, na nossa lei orgânica, ou no nosso regimento interno, que agora eu estou esquecida, no artigo 84, carátero terceiro, diz que as isenções só podem haver se houver majoritária da mão de obra da cidade. E vai aparecer aqui essa emenda. Eu quero ver quem é que vai aprovar. Ela é lei. A gente, quando fala das isenções, a gente não está sendo contra o progresso, contra o desemprego. Mas quando vem uma empresa feita tamboril, que vê o benefício ao povo, foi embora, deixando uma concessão em meio mundo e está desempregado, sem sequer dizer adeus. E foi na gestão de Manuel Botafogo. Então, eu peço coerência, discurso bonito, vereador Nicol. Aqui não, porque eu sou o que tem dentro desse projeto. Obrigada. Obrigado.